O War Thunder é um MMO de guerra free to play, você pode jogar com tanque ou aviões Para a batalha Vamos lá Destruir íconos terrestres e inimigos É a missão Vai esse primeiro medo Carregando São outros jogadores Está muito distante ainda Tem outros aviões aqui Os outros jogadores Não, não consegui Alguém me atirando aqui Vou dar um look aqui, acelerar O chão, o chão, o chão Consegui Cara, é mais difícil O que parece Sem munição Nossa, quase Tem O chão, o chão, o chão Acertei duas no cara Foi Boa Derrubei um É jogador Meu primeiro kill Meu primeiro kill Vou pegar aquele ali, não, 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 olha ele ai, ta vando baixo e lento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí não tô gostando do War Thunder é gratuito galera gráfico bonzinho PVP aqui de avião da segunda da guerra, só que eu tô vendo cada vez menos azul no céu, só vermelho né, tô vendo que a minha hora vai chegar, olha lá, os caras já estão me atirando, olha lá 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 lá, tô me atirando, tô me atirando, manobras evasivas, e aí, eu fiquei só brigando com os aviões e nada, vi o objetivo, missão falhada, é, eu fiquei só brigando, conquistas obtidas, eu abati esse aqui eu acho, não, cancelar, não, tá, vamos lá, ah, eu tenho uma moeda aqui, legal, é galera, foi um pouco do War Thunder aí, eu vou ver se eu jogo no MMO Legend com a galera, valeu, grato por ter assistido, beijão da todos, que eu esteja com vocês e até o próximo vídeo, fui! não,